Música Mosca branca, elefante branco, você pode dar o nome que você quiser, porque isso aqui meu amigo é raridade, não tem no mercado, e X35 0km, blindado, é só aqui na Autolins. Com certeza, a Autolins tem esse prazer de dizer, carro 0km, pronta entrega, blindado, final do ano, eu duvido que tenha no Paraná. Segurança máxima para você e sua família, olha, são mais de 300 opções neste mega feirão que você está realizando, e é o último do ano, é oportunidade realmente, hein, Paulinho? Exatamente, a Autolins preparou mais de 300 opções em caminhonete, em utilitários, gente, não importa se é 0km, se é semi-novo, vem para cá um exemplo, um EX35 dessa aqui blindada, gente, é um carro raro hoje, final do ano, para você viajar com a família em segurança, né? Pode ter certeza, eu vou fazer um bom negócio nesse carro, é só entrar no site. Autolins.com ou ligar 3332-6300, últimos dias de feirão, último feirão do ano da Autolins.com, não perca, sabe por quê? Você tem que aproveitar, aqui tem!